Sonhar com tatuagem no braço. Significado. O que significa sonhar com tatuagem no braço? Tatuagem no braço são interpretadas com o objetivo que você tem. Pode ser de vida, trabalho, dinheiro ou amor. Toda tatuagem que vemos em nossos sonhos diz para continuar tentando. Temos que ser mais persistentes no que queremos alcançar. Tatuagem no braço também pode ser um sinal para você concluir as tarefas pendentes em outras palavras, você está desistindo das questões que devem ser importantes a serem alcançadas para o que você deseja. Como eu disse, pode ser um objetivo no amor, no trabalho, na vida pessoal ou no dinheiro. Você está desistindo de algo que você quer. Pode ser pessoal, pode ser no trabalho. Você quer chegar mais longe? Não desista, você está no caminho certo. Só não pode desistir agora, tá bom? Para mais detalhes nesses comentários, qual foi o seu sonho? Eu ajudo você a interpretar. Vem comigo! Sonhar com tatuagem, significado que significa sonhar com tatuagem. Sonhar com tatuagem tem significado dependendo do contexto e de como ela é representada no sonho. Varia de acordo com o lugar do corpo. Se você está fazendo tatuagem ou outra pessoa. Ou se você faz a tatuagem em outra pessoa. São significados atrelados à sensualidade, individualidade, à inveja e a mudanças. Sonhar com tatuagem pode ter significados bem diferentes dependendo do tamanho. Olha só! Do tipo e do formato de cada tatuagem. De uma maneira geral, no entanto, sonhar com tatuagem significa desejos, amores e sensualidade. Sonhar com tatuagem também representa sua individualidade e seu desejo destacar-se entre outras pessoas. Ser único e exclusivo. Principalmente se você não tem tatuagem na vida real. Meu senhor de luz, eu vou falar aqui para você bem claro. Caso você queira exatamente saber como foi o seu sonho, com tatuagem, com carro, com avião, com a sua mãe, com o seu pai, se você estava voando. Enfim, não importa o animal e aonde foi o seu sonho. Deixe nos comentários detalhes do seu sonho. Se inscreva no canal, YouTube me avisa que um inscrito fez uma pergunta. Eu volto e te respondo. Eu tenho quatro livros. Seis mil significados de sonho e você não fica sem interpretação. Você merece ser feliz no amor, no trabalho e na vida pessoal. Tá bom? Deixe sua pergunta, inscreva-se no canal, ele me avisa. Eu respondo você. Vem comigo! Tchau, 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 tchau.